Olá, muito boa noite a todos que acompanham o Jornal RBA. Um avião monomotor que, segundo informações, estava com três passageiros e dois tripulantes. Não conseguiu decolar e colidiu em uma cerca, caindo posteriormente no rio a alguns metros da orla da cidade. O barulho assustou as pessoas que estavam próximas do local, que correram para ver do que se tratava. E, por sorte, ao milagre, não houveram vítimas fatais. Todos saíram com ferimentos leves. Dentre as pessoas estava uma mulher grávida que saiu em perfeito estado depois do acidente, apenas com algumas escoriações. Depois do acidente, todos foram levados para o hospital do município para uma avaliação médica. O destino do avião que saía de Chaves não foi divulgado e a Polícia Civil do município entra no caso para investigar as causas do acidente. Vamos agora às notícias da cidade de Parauapebas.